Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos, esse é o canal Interweb Tecnologia, tutorial de hoje eu vou fazer com a galera que estava pedindo bastante, já tinha uns dias, na verdade o tutorial mais pedido ultimamente pelo pessoal do canal, que é o desbloqueio da conta Google, do Motorola G4, G4 Plus, G5, G5 Plus, e aqueles aparelhos que já estão atualizados com o Android Nougat 7.0, esse aqui é o Motorola G5 Plus, o modelo dele é o XT1683, podem ver que ele está bloqueado na conta Google, não vai, então a gente vai fazer o desbloqueio. O que vocês vão precisar? Do cabo USB, aqui no computador, vocês vão baixar esses três arquivos que estão aí na descrição do vídeo, o Motorola Device Manager, vocês vão instalar ele, eu não vou instalar porque ele já está instalado no meu computador, e ele é os drivers da Motorola para o computador reconhecer o aparelho. Depois vocês vão extrair o motosservice e o ADB Fastboot, eles estão zipados, então vocês vão extrair os arquivos, assim que você extrair o motosservice, você vai abrir ele, vai instalar aqui o aplicativo, aqui eu não vou instalar porque ele já está instalado no meu computador, em seguida, você vai voltar nessa pasta aqui que a gente extraiu, vai copiar esse arquivo aqui, motosservice options, você vai vir aqui numa pasta normal, clica no disco C, você vai precisar abrir essa pasta aqui, program data, se ela não aparecer, você clica em organizar, opções de pastas e pesquisa, modo de exibição, vem até aqui, pastas, ele vai estar assim, não, você vai colocar mostrar, arquivos, pastas e unidade, aplicar, ok, aí você abre ela, abre a pasta Motorola, motosservice, e aqui você vai colar o arquivo, certo? Quem tiver alguma dúvida sobre a instalação do motosservice, eu vou deixar um vídeo, é, exclusivo, ensinando a instalar e configurar o motosservice, por que, pessoal? É, ele, pra configurar ele desse jeito, e se eu for fazer o passo a passo, demora muito, o vídeo fica longo, então se você tiver dúvida, olha o vídeo pra instalação do motosservice, configuração, e aí você volta, porque senão vocês não vão conseguir usar, ó, ele já tá aqui instalado e configurado no meu aparelho. Só que tem uma observação aí que eu preciso fazer, principalmente pra quem é técnico, né, tá usando esse procedimento aí pra trabalho, você só vai conseguir realizar o procedimento do desbloqueio no computador com a versão do Windows 7, não sei porquê, mas eu uso 10, e com a versão do Windows 10 eu não consigo utilizar o motosservice, ele dá algum conflito aí com os aplicativos. Então, vamos lá, o que vocês vão fazer primeiro? Instalou o motosservice, vocês vão executar ele como administrador. Vamos aguardar ele abrir. Aqui, né, pra quem já viu o vídeo, nós vamos dar um DOM, cancelar, OK. Aqui a gente só vai minimizar, o motosservice está aberto aqui, OK. E aí, em seguida, a gente vai pegar aqui o aparelho. Vamos desligar ele. Vamos ligar ele no modo Fast Boot, né, volume pra baixo, volume menos e o botão Power. Ligou o Fast Boot. A gente vai selecionar a opção Factor Mode, ó. Aqui, ó, Factor Mode. E vamos plugar o cabo USB, certo? Plugar o cabo USB nele. Plugado o cabo USB, nós vamos, então, dar um botão Power, pra ele poder ligar no modo Factor Mode. Vamos aguardar ligar o aparelho. Procedimento aí inédito, viu, galera? Estamos fazendo aí porque o pessoal pediu, porque tem muito vídeo, infelizmente, que a galera tá... Ou grava um desbloqueio parcial, que você não consegue depois utilizar, nem cadastrar a conta Google. Ou então, simplesmente aí, pra galera poder ganhar visualização com procedimentos aí que não tem nada a ver com o desbloqueio da conta Google. Então, abrimos aqui, eu vou colocar como configurar um novo dispositivo, tá? Aqui no computador, vocês podem aguardar que ele vai reconhecer no Motosservice o aparelho, ó. A gente vai vir aqui, no Motosservice, a gente vai vir aqui, ó. Device, aqui embaixo, na última opção, ó. Device Info, tá vendo? Device Info, pode dar um OK nessa janela que vai abrir. Clicou em Device Info, ó, uma das últimas opções aqui no menu do Motosservice. Vocês vão clicar aqui, ó. Nessa opção, aonde vai aparecer aqui, ó. Device, ele reconheceu a porta do celular, né, do dispositivo. Aqui tá escrito, né, One Device Read. Nós vamos clicar no botão Refresh. Não sei qual que é a tradução correta, me perdoem. Clicou no botão, identificou aqui, nós vamos então subir aqui, de novo, as opções, lá em cima, até mais ou menos nessa altura aqui, essa opção, Power Test. Vamos clicar no Power Test. Selecionou a opção Power Test? Nós vamos clicar aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Power Test. Clicou. Vamos aguardar aqui ele fazer o diagnóstico, né. Iniciou aí o teste. Ok? Beleza? Terminou aqui. Nós podemos fechar, tá? Vamos fechar aqui. Pode deixar ele aí aberto, o Motosservice. E só vamos tirar o cabo USB, ó. Vou tirar o cabo USB. Vocês vão ver que o aparelho vai desligar sozinho. Agora, com ele desligado, a gente vai pressionar o volume menos durante 4 segundos. E vamos colocar o cabo USB. Ele vai abrir o modo Fastboot novamente. A gente vai descer até o modo Factory Mode, né. Igual àquela hora. E vamos pressionar o botão Power. Vamos aguardar. E aí ele vai pedir para liberar aí, para permitir a depuração USB. Aproveita aí, galera. Quem está curtindo, não esquece de se inscrever aí. Se você gostou, dá um curtir, dá um like aí. Para quem já é inscrito, a gente só tem a agradecer a atenção de vocês. Olha lá, ó. Permitir a depuração USB. Permitir a partir desse computador. Dá um ok. Certo? E aí vamos agora para a segunda parte. Para a última parte, para a gente terminar aí. Deixou aqui? O que nós vamos fazer? Minimiza aqui o motosservice. Agora nós vamos extrair o ADB Fastboot. Extrair arquivos. Ok. Deixa o aparelho aqui. Ok. Vamos lá. A pasta do ADB está aqui. Vamos abrir ela. Vamos abrir aqui o arquivo do ADB Fastboot. Tá? Tem comandos. Vamos abrir esse primeiro comando aqui, ó. Dá um CTRL C. Minimiza ele. Vem aqui no espaço vazio. Clica o botão Shift do teclado do computador e o botão direito do mouse, ó. Abriu aqui as opções. Nós vamos abrir a janela de comando aqui. Ok? Abriu a janela de comando? Nós vamos então colar aquele comando que a gente copiou. Em seguida, vamos dar um Enter. Damos um Enter, ó. Daemon started. Foi feito com sucesso. Ok? Em seguida, nós vamos abrir o segundo comando. Vamos copiar ele. Ó. Copiar o segundo comando. Dá um CTRL C. Vamos vir aqui. Colar. E vamos dar um Enter. Ok? Finalizou. O que nós vamos fazer? Retirar o cabo USB. Retira o cabo USB. Ele desligou. Tá? Nós vamos ligar o aparelho. Vamos ligar o aparelho. O aparelho vai estar desbloqueado, galerinha. Qualquer versão do Android novo, o Nougat 7.0, 7.1, de qualquer modelo da Motorola. Esse procedimento não falha. É o oficial, tá? Correto de ser usado. Nenhum outro procedimento vai dar certo ou então ele vai ficar parcialmente bloqueado. Hello, Moto. Legal, galerinha? Disponível aí pra vocês. É um procedimento que tava gerando muita discussão, né, principalmente por conta dos valores aí que estavam sendo cobrados. Muita gente sabia, alguns sabiam, outros não, tá? E a nossa intenção aqui do Interweb e da galera da família Interweb é sempre divulgar o conhecimento, né? Sempre trocar ideias, trocar informações, porque é isso que faz a gente evoluir, é isso que faz a gente progredir. Então, galerinha, ó, vocês podem ver que ele tá liberado, certo? O aparelho tá liberado, vocês podem usar normalmente, podem cadastrar a conta Google, ó, chip, Wi-Fi, tá tudo funcionando. Certinho, galera? É isso aí. Se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo, manda pra galerinha, tá? Quem não é inscrito, não se esquece de se inscrever. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo tutorial. Valeu! Tchau, tchau, tchau!